Fala meu povo, boa tarde, um abraço aí a todos, finalzinho de tarde aqui em São Paulo movimentando por aqui, junto aí, em busca ali do Cabreúva olha lá o sol fazer um carregamento ali pra Itapirito, Minas Gerais coisa linda acertadora pegando o trânsito aqui na Selva de Pedra isso aí rapaziada, um abração pra vocês aí, tá bom? fiquem com Deus, aquele abraço, tudo de bom Deus abençoe cada um de vocês chama, cuida com Deus com os anjos aí, tudo de bom